Olá, eu espero que vocês estejam bem, eu também estou bem, e ao fim de tanto tempo, aqui estou eu outra vez. Hoje vamos fazer carne de vaca, com cogumelos na frigideira, com arroz de legumes, oito amarram-vias, rindagoulas com champiões na fana, e com o o Vicente não reclamar na Schneider cortar um bocadinho mais pequeno que é que o que estão o mousse-niche e esvilesava não precisa mas eu quero pronto quando o azeite estiver quentinho ponho lá para dentro a carne já tenho cebola e alho cortados para depois meter na frigideira já tenho com a péssica e péssica e péssica já tenho com o batedeira e torno já viva e o que é o batedeira e por aqui e eu vou dar o batedeira Não é muito bom, mas é muito bom. Um pouco bratei. Eu tenho também a Paprika. Eu tenho também pimenta. O pimenta tem congelado. Eu compro muito pimenta e depois congelo. Acho que eles se cravem, mas eles estão sempre finos. E as pápricas e as flores. Eu gosto muito de pimenta, porque eu gosto muito de pimenta. E quando eu as pimenta, eu gosto de pimenta. Agora eu gosto de pimenta e pimenta. Agora eu gosto de pimenta. Eu gosto de pimenta e pimenta e pimenta e pimenta e pimenta. Eu gosto de pimenta e pimenta e pimenta e pimenta. Eu gosto de pimenta e pimenta. Um. Hum! Muito bom o que vai sair daqui. Como sempre, não é? Como sempre. Se ela é que vai se errar os comens. Dima, não é? Se ninguém lhe diz, digo eu. Champignons, aves da 12. Isto há oito a mim já encalpa. Os cogumelos tenho de lata, porque não fui hoje às compras. Como vocês sabem, nós temos hoje um tempinho de meto hoje também, então não fui hoje às compras. Então, como vocês sabem, nós temos hoje um tempinho de meto hoje. Então, vamos regnen. Então, vamos fazer também, começar já a pôr, o arroz a fazer. Eu não poupo azeite, apesar do azeite valer tanto ou mais que o ouro no momento. Mas eu não gosto, eu gosto muito de azeite, batata cozida com peixe, as batatas e o peixe tem que nadar em azeite. Agora, vamos fazer. Mas eu acho que não sei. Agora, vamos fazer com uma pôr, a pôr, a pôr, a pôr, a pôr com peixe, até os peixe tem que na água. Mas eu acho que não, não gosto de peixe tem que, até a pôr com peixe. Ainda dizem que não ouvi A raiz Um bocadinho de alho para o arroz Arroz em português Quando a raiz A raiz Não 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 Agora vou espalhar o arroz, deixei o que me trai, deixei o que me trai, deixei a alva, Então, o Reis prefereçam primeiro um pouco, ou um pouco fraco, como você quer dizer, O arroz deixe-me tritar um bocadinho no azeite. Nun kann ich langsam das Fleisch rausholen. Nun kann ich 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 das Fleisch rausholen. Ich hoffe ihr könnt jetzt besser sehen, was in der Pfanne oder Topf abgeht. Jetzt die Paprika rein. Hier noch ein bisschen. Jetzt das Wasser. Ich brauche ein bisschen mehr Wasser, weil die Müsse reinkommt. Ich brauche ein bisschen mehr Wasser. Ich brauche das Fleisch rausholen. Ich brauche das Wasser. Ich brauche das Wasser. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche das Wasser. Aber ich brauche das Wasser. Ich brauche das Wasser. Ich brauche das Wasser. Agora, tapa-se, ó. Eu ponho isto de baixo e assim ele não me levava o cantor. Eu ponho isto de baixo, porque eu não me lembrei. Já. Já. Paprika. O saldoi. Tinha que se metem de frio. Entrar. Já. Champignons, cozmelos, alho, nuval. Póng, cozmelos, alho, nuval. Agora. Um pouquinho de peterilha, um pouquinho de pêlo, que tem salsa. Música a cruz Noz de escada 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 eu vou botar hoje nisso, nós tínhamos um pouco de água, não muito, mas só um bocadinho Eu não vos queria deixar assim Há tanto tempo sem um vídeo Andam todos tristes Mas já me tem falado muita gente Que eu nunca mais fiz vídeos A minha dentista A semana passada disse para mim Tu nunca mais fizeste um vídeo Então, você pode ir para mim Minha dentista, minha amiga Anja Ela disse na semana Você não cozinha mais, mas já estou aqui E eu espero que você assiste o vídeo Você me diz Eu te amo Beste dentista da mundo E já Eu não gosto ainda Talvez que ainda mais eu vou cocer Talvez eu mais Talvez eu ainda mais Talvez eu sinto Talvez eu não gosto Talvez ela Talvez eu ainda mais se quiserem saber alguma coisa ou isso podem escrever privado no facebook não há problema se calhar uma dúvida que tenham e que eu possa ajudar agora eu estou aqui agora eu não sei se não quando eu coche ouça vamos lá vamos lá eu vou me dar uma dúvida e depois de cozinhar aqui é só o fundo das panelas, ninguém me vê mas isso também não faz mal não me vê o que interessa é vocês vejam o comer o comer como eu viste, gente já viu quando você vê o que está dentro vai, esse é o que está em casa eu sou demais já então vamos lá as natas eu ponho o pacote inteiro vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá só só normal não ponho o pacote das natas inteiras mas hoje olha o que tem que fazer o que tem que fazer o que está em casa Voltei-se a agroitarios por sempre, fui a Gacorte, a Banesha. Queria dizer que hoje eu cozinhei um bocadinho mais cedo, mas não. É os dias que estão a ficar maiores, ainda bem. E depois andamos um bocadinho às aranhas. Parece que são agora três horas, não é? Porque os dias ficam mais fresco e ficam um pouco. Às vezes pensei, às 4 horas do dia, então eu olho na hora e falo. O que? Eu preciso cozinhar. É muito bom, que os dias ficam mais fresco. Então... Quem dizia, eu nunca provo isso. Não. Isso é tudo do meu coração. É muito real. O bicho vai assim, não. Está a ser esse... Cute de vóden. Vou provar. É de se provar isso, está assim. Normal não provo comer. Porque é tudo à mão. Tudo ao olho. E... Então, como eu sei que fica bom, vou provar hoje para vocês verem. Está bem. E hai, antes, só ter o meu corpo. Uh... Viu. Le Uber. Tiro de motherişor. Algu nypende ouー intense. Mas, você já dizendo. Amor de paiουμε agora. Espetacular. Para o fogão, para o farro-or不行 é normal. Para, já posso pagar acontece. Mais, amoration reputada. É muito bem. Vem cárbende ou Vietnam. Agora eu coloco meu Telo. Isso tudo deve ser um pouco troceno. E essa é a placa. A placa é a placa. E a placa é a placa. Assim são estas placas, podemos desligar enquanto está quente continuar a cozinhar, então não há problema, agora nada se queima. Agora não vai brenhar, tudo está fechado, então vamos provar, vamos preparar, vamos preparar, Não é assim como eu faço, mas... Então... Então, eu vou fazer isso aqui. e aí e aí e aí e aí e isso vai estar na vai estar e é de suficiente vai estar marcas eu deixo isto cozinhar mais um bocadinho só para vocês verem para acabar o vídeo isso é só para o vídeo e aí e aí e aí Raiz. Está quente. Não está delicioso. Ava leca. 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 Até a próxima. Se calhar na pascola. Cozinhe qualquer coisa. Não. Vou cozinhe para vocês. Então vocês sejam felizes. Bis dahin. Seja bem, sejam bem, sejam bem, sejam bem, e sejam todos glücklich. Tchau!